Hoje pela manhã teve reunião justamente dos dirigentes das equipes interessadas em disputar a divisão de acesso. Entre os representantes esteve o presidente do Mostrói Esporte Clube, João Deon. Já o Baraunas não teve representantes nessa reunião. A gente inclusive tem uma entrevista com o vice-presidente do Tricolor, Marcos Maia, onde ele fala sobre a participação do clube nessa disputa. Nós estamos analisando. Você sabe que futebol é dinheiro. Só se faz futebol com dinheiro. Segunda divisão tem que ter dinheiro. É igual a primeira divisão. O custo é altíssimo. Mas nós vamos ter uma reunião essa semana com os abnegados, com a diretoria toda, para a gente definir se realmente a gente vai voltar agora com o Baraunas na segunda divisão. Nós estamos definindo essa situação. Logo mais a gente terá uma notícia para vocês.